Somos gratos, Senhor, pela Tua fidelidade. Por mais um dia que o Senhor olha por nós, mesmo não sendo merecedores, a Tua luz reflete em nosso semblante. Obrigada por nos criar imagem e semelhança à Tua. Dirige nossos passos. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos e nos ajuda em tudo, Pai, purificando os nossos corações e também nossa alma e fazendo tudo segundo o Teu querer, para a glória do Teu nome. Amém.